Agora a gente vai para Porto Alegre, mais um dia de julgamento da tragédia da Boate Kiss, 242 mortos, é um número que a gente não pode esquecer. E os depoimentos têm sido muito tocantes, muito marcantes e que trazem justamente o peso desse julgamento, que é o maior da história do Brasil, pelo menos com relação ao número de vítimas, né, e está sendo realizado em Porto Alegre. A gente tem visto capítulos diferentes desses depoimentos e ontem tivemos ali o detalhamento por parte de alguns profissionais sobre a existência ou não de extintores de incêndio, saída ou não de emergência, né, as rotas de fuga, inclusive uma arquiteta. Falando ontem, a gente vai ter todos os detalhes do sétimo dia, né, de julgamento da tragédia da Boate Kiss e deste, que é o oitavo dia, o Eduardo Carvalho acompanhando tudo desde cedinho, vai contar tudo para a gente. Eduardo, bom dia, o que é que você traz de destaque para a gente aqui hoje? Bom dia, Carla, Ellen, também a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Esse que é o oitavo dia de julgamento do caso da Boate Kiss e tem previsão de encerrar com a primeira fase das oitivas de testemunhas e sobreviventes. São quatro depoimentos para hoje e a grande expectativa está para a manifestação que abre a sessão de hoje às nove horas da manhã. César Schirmer, o ex-prefeito de Santa Maria, um depoimento muito aguardado pelos familiares das vítimas e também pela defesa dos réus sócios da Boate Kiss. Ele deve ser bastante questionado sobre questões do funcionamento da Casa Noturna, Alvará, PPCI e outras questões mais técnicas também. É realmente um dos depoimentos mais aguardados por aqui. Além dele, o promotor do Ministério Público, Ricardo Loza, que fez o termo de ajustamento de conduta, que solicitou obras de melhoria para a Boate Kiss se adequar ao isolamento acústico, também vai se manifestar. Ele é considerado uma peça fundamental no júri justamente por conta desse documento. Além deles, outros dois depoimentos de testemunhas estão marcados para essa tarde. Ontem tivemos um sétimo dia de julgamento bem cheio e bem conturbado também por aqui. Como você mencionou, Carla, a gente teve o depoimento da Nívia Braido, ela que é uma arquiteta, foi contratada por Alessandro Spor para algumas reformas estéticas na Casa Noturna. Mas ela acabou não realizando o trabalho, ela falou um pouco mais também sobre como era a estrutura da Casa Noturna. E depois dela, quem se manifestou foi o Gerson Pereira, Gerson da Rosa Pereira, ele que é o chefe do Corpo de Bombeiros de Santa Maria. Estava no momento da tragédia e ele foi questionado também sobre as questões do PPCI e do Alvará. O que ele diz é que a Kiss estava em um processo de renovação do seu Alvará. Mas conforme a legislação da época, isso permitia que ela continuasse funcionando. Em vários momentos do depoimento, o Gerson Pereira, ele chegou a criticar a imprensa, também a Polícia Civil e cobrou do Ministério Público mais fiscalização na Kiss. Isso acabou, claro, gerando alguns bate-bocas e desentendimentos com os promotores de justiça também no julgamento nesse sétimo dia. Ele que chegou inclusive a ser processado por conta de uma fraude. Na verdade, ele fez um documento, ele incluiu nos documentos do Alvará da Kiss a capacidade do local, que estava em 691 pessoas. Só que ele fez isso após a tragédia. A gente tem um trecho dele contando um pouco sobre como foi a angústia dos bombeiros durante todo esse processo. Vamos ouvir um trechinho então do Gerson da Rosa Pereira. Teve bombeiros narrando, por isso que eu falo em nome deles, que a gente está angustiado com isso há oito anos. Que o coleguinha perguntava se o pai dele era bandido na escola. Porque até então o bombeiro era aquela figura emblemática, a pessoa que está lá para salvar. E de uma hora para outra, a criança aí chega a mim e fala, pai, tu é bandido? Estão dizendo que tu matou a gente lá? Isso foi muito triste. É, e Carla Ellen, eu disse que a sessão de ontem foi conturbada e foi mesmo principalmente no último depoimento do dia, do Nilvo Dornelis. Ele é um proprietário de uma casa noturna em Santa Maria e falava sobre o réu Luciano Bonilha Leão, o produtor musical da banda Gurizada Fandangueira. Ele chegou a dizer que tinha pena do réu, que ele era apenas um roadie, que ele ganhava cerca de 50 reais por noite, apenas para comprar os instrumentos da banda. Nesse momento, o advogado de Luciano Bonilha, o Jean Severo, acabou se exaltando e dizendo que quem deveria estar no banco de réu foi quem vendeu os fogos de artifício para o Luciano. E aí, isso gerou uma reação por parte da plateia, dos familiares que acompanhavam o julgamento, e gerou uma discussão também com Pedro Barcelos, o assistente de acusação do Ministério Público Gaúcho. A gente tem um trecho desse que foi um dos momentos mais tensos do julgamento até aqui também. Vamos seguir, pode seguir. Eu não sei por que ele tem tanto medo. Ninguém tem medo aqui, ninguém tem medo não. Ninguém tem medo de ninguém não. Doutor Pedro, só um segundo, agora eu quero falar. Doutor Pedro, vou dizer muito... A gente tem coelho na pató. Só o seguinte, vou dizer muito claramente, se contenha. É inocente. Isso acaba legitimando todo e qualquer discurso. Eu não faço nada, eu sou provocado. Siga perguntas. Bom, já não é a primeira vez que a gente tem momentos assim, nesses oito dias de julgamento, e os familiares sentem bastante isso. Ontem, alguns deixaram o plenário muito emocionados, foram em busca de atendimento médico, que está disponível aqui no primeiro andar do Foro Central de Porto Alegre, por conta justamente dessa gritaria, desse bate-boca. Hoje, então, se tudo ocorrer conforme o esperado, quatro depoimentos são realizados, finalizamos a primeira fase das oitivas, e a partir de amanhã, os quatro réus apontados como responsáveis por essa tragédia, já começam os seus interrogatórios, e a gente, então, se aproxima de um desfecho desse que já é o maior julgamento da história do Judiciário Gaúcho, e o maior do Brasil em número de vítimas. Volto com vocês. Eduardo, você falou, a gente se aproxima do desfecho, essa pergunta já foi feita para você anteriormente, mas a gente consegue ter uma projeção um pouco mais visível, um pouco mais concreta, sobre a data em que esse veredito deve sair, deve ser anunciado? A expectativa é entre segunda-feira e domingo, Carla. Se tudo der certo, e hoje a gente conseguir finalizar essa sessão das oitivas, na quinta e na sexta-feira, muito provavelmente, a gente vai ter os interrogatórios dos réus. E aí, no sábado, se estendendo até domingo, os debates entre acusação e defesa, que tem previsão de duração de cerca de nove horas, e aí os sete jurados já iriam se reunir para decidir, então, a pena dos quatro réus. Então, a expectativa é que ou domingo ou segunda-feira esse julgamento termine, mas, claro, que ele pode se estender um pouco mais, dependendo do tamanho da demora desses depoimentos que ainda faltam. Obrigada, Eduardo. Bom trabalho para você. Valeu, obrigado. Bom trabalho para vocês aí do estúdio. A gente sabe que é exaustivo, né? Esse trabalho da imprensa, ele é um trabalho que também está sendo exaustivo. O Eduardo está todos os dias por aqui, desde cedinho, e acompanha as sessões inteiras, e depois também os outros repórteres da Band em Porto Alegre. Aliás, um abraço a todos eles, parabéns pelo trabalho, mas você imagina o que não é, o que não está sendo para o júri, né? Para os jurados que estão ali, que estão isolados, que têm que ficar em um alojamento, e ouvindo esses depoimentos, eles estão imersos mesmo, né? Nessa realidade, nos depoimentos, e em detalhes como esse que foi citado, né? Sobre a venda dos fogos, lá dos artefatos pirotécnicos. Quem foi que vendeu? Esses depoimentos, eles já foram colhidos, e não se chegou a uma conclusão sobre isso, porque o funcionário que fez a venda, ele não foi ouvido, foi ouvido o dono da loja, né? Era o artefato correto? Essa pessoa poderia ter vendido para esse produtor musical? Porque as pessoas se conhecem ali, e muito provavelmente esse funcionário, o responsável pela loja, sabia que aquele artefato não seria usado em um ambiente externo, seria usado dentro de uma casa noturna, deveria ter vendido aquele mesmo. É que agora, né? Que a tragédia já está consumada, que a gente olha, a gente consegue enxergar toda essa série de erros, né? Agora, antes, no momento da prevenção, é difícil, né? É difícil ter esse discernimento, que pelo menos para isso sirva, agora essa tragédia da Boate Kiss, para a gente conseguir enxergar, olhar para essas coisas, e entender que sim, pode acontecer algo muito errado. Sim, uma tragédia acontece, isso depende de uma série de detalhes, né? De pequenos detalhes que, somados, eles acabam se transformando nisso, que foi esse evento com 242 mortos.